O país pretende estar próximo de realidades similares como Açores e Madeira, segundo o presidente da Câmara Municipal do Sal, que defendeu a integração do território nas regiões periféricas da Europa. Cabo Verde pretende estar próximo de realidades similares como Açores e Madeira, diz o autarca Salença, que falava na Vila de Velas, em São Jorge, no arranque das primeiras jornadas atlânticas de turismo realizadas no âmbito da geminação dos municípios de Velas, Açores, do Sal, Cabo Verde e do Porto Santo, Madeira. No seu discurso, a autarca lembrou que Cabo Verde desenvolveu, com apoio do governo de Portugal, boas relações com a União Europeia, a ponto do seu país gozar de um estatuto especial que consiste na paridade com o euro. Júlio Lopes assumiu que a Ilha do Sal e as outras ilhas caboverdianas querem estar mais próximas destas regiões periféricas da Europa, onde já pertenceram no passado pela história, cultura e também pela geografia. O autarca reconheceu que Cabo Verde, como não faz parte da Europa, não pode ter o estatuto de membro efetivo, mas seria bom haver uma forma que poderia permitir um maior protagonismo. Açores, Cabo Verde e Madeira realizaram um encontro na Vila de Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores, no ano passado, para a comemoração dos 30 anos de geminação e, na ocasião, foi decidido realizar as jornadas de forma rotativa, em que, no próximo ano, decorrerão na Ilha do Sal e, em 2025, na ilha do Porto Santo, na Madeira. E, no próximo ano, decorrerão na Vila de Velas